Doutor, eu não me engano, começa da fase oral Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, passa pra fase anal Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, depois vai pra genital Edipo é humano, mas também é animal Doutor, eu não me engano, mesmo se for transcendental Edipo é humano, mas também é animal Doutor, surge a vida Comida umbilical Nasce e se enrola num pano Humano e animal A mãe lhe dá um beijo Deseja o colo maternal O pai deseja o mesmo Desperta o seu animal A mãe lhe dá o leite Carente na fase oral O seio se vai de repente Desperta o seu animal Ornivorudo do degustar Fruta, carne e cereal Já se vê os dentes Caninos de um animal Doutor, eu não me engano Começa pra fase oral Edipo é humano Mas também é animal Doutor, eu não me engano Passa pra fase anal Edipo é humano Mas também é animal Doutor, eu não me engano Depois vai pra genital Edipo é humano Mas também é animal Doutor, eu não me engano Mesmo se for transcendental Edipo é humano Mas também é animal Brinca com seus dejetos Inquieto na fase anal O amiguinho é uma festa Testa o seu animal Depois da latência Adolescência genital O erotismo impera Libera o seu animal Adultos já crescidos Unidos Unidos Formam casal Monogamia disfarça Castra o seu animal Chega A velhice Crendice Sobrenatural No desamparo No desamparo Se encontrar Amedronta O seu animal Doutor, eu não me engano Começa pra fase oral Edipo é humano Mas também é animal Doutor, eu não me engano Passa pra fase anal Edipo é humano Mas também é animal Doutor, eu não me engano Depois vai pra genital Edipo é humano Mas também é animal Doutor, eu não me engano Mesmo se for transcendental Edipo é humano Mas também é animal Humano Humano Quando morre Aduba o vegetal Alimenta os vermes Como qualquer animal Humano Quando morre Doutor, eu não me engano Doutor, eu não me engano Começa pra fase oral Edipo é humano Mas também é animal Doutor, eu não me engano Passa pra fase anal Edipo é humano Mas também é animal Doutor, eu não me engano Depois vai pra genital Edipo é humano Mas também é animal Doutor, eu não me engano Mesmo se for transcendental Edipo é humano Mas também é animal Doutor Doutor, eu não me engano Doutor, eu não me engano Mas também é animal Muito importante Transcrição e Legendas Pedro Negri